Pessoal, eu estou aqui com os três tipos de arminha, duas do DynaVision e uma do Polystation, ou A-Vision, né? Essa aqui é do A-Vision, qualidade bem fraquinha, para jogar os Duck Hunts. Essa aqui é a Imponente Turbo Flash Gun, super gigante, até para uma adulta, é enorme. E essa última, recente, dos anos 2000, uma Mira Laser DynaCon, que você põe o olho aqui e atira aqui embaixo nos patos. A qualidade da DynaCon é incrível, né? A DynaCon, os produtos são sempre caprichados. E esse é um console recentemente fabricado, né? Qualidade simples, né? Duvidosa, mas é muito barato. Então é isso aí. Então é isso aí.